Eu não aguento mais toalherinha, olha lá do outro lado o que tá acontecendo, todo mundo tem um parceiro, namoradinha e eu não tenho namoradinha, será que alguém pode me ajudar? Ah, eu encontrei o que? Um cabelo azul, ah, ah, Sonic, Sonic! Ah, e aí cara, eu sou o Sonic, beleza? Nem preciso de sniper, Bebê-Aranha, eu tô vendo, ali tem vários bebês namorando, que coisa bizarra, hein? Ah não, mas eu queria! Você quer o que? Uma namorada! Calma aí, Bebê-Aranha, vamos arrumar uma namorada pra você, Bebê-Aranha, vai dar tudo certo, olha só, Eu sou o Sonic, eu tenho 35 anos e eu ainda não arrumei o amor da minha vida Ah, então esse que eu tô pedindo ajuda pra você, só é errado! Você tem... Olha só, todo mundo tá fofocando de mim, olha só! Pera aí, filho, pera aí, Bebê-Aranha, deixa eu ver aqui na lateral se eu consigo exterminar todos esses três numa tacada só Olha só, o Bebê-Aranha é um muito troço! Caraca, filho, Manilo, Bebê-Aranha! Esses três bandidos aqui da favela, levou esses três bandidos da favela Ó, chega aqui, vamos levar ali, ó, filho Bebê, ali, ó, tem um monte de bebezinho, você pode desenrolar com aquela garotinha ali que tá com aquele ali, ó Tava! Boa! Aí, ó, solteira! Eu tenho que arrumar a namorada pra mim, porque agora eu tô me sentindo chateado, mas vamos ali, vamos ali, vamos aí Oi, bebezinha, se vocês querem andar na minha motinha Ai, você aqui é bonito, meu namorado já foi, agora eu queria namorar você Ela quer namorar você? Não, agora o único solteiro sou eu, eu sou um fracassado, eu não consigo arrumar uma namorada Eu sou apaixonado e na ravena! Olha aquela ali, aquela que saiu que quer me namorar Queria, né, graças a Deus Ó! Oxi! Não! Até a parede tá me chamando de beta Bebê, a gente vai ter que arrumar a namorada pra mim Pra isso a gente vai precisar de um veículo e ele vai sair agora do meu... Nossa, você tinha um veículo no seu traje! Vamos lá, eu acho que eu sei onde é que a gente pode ir A gente pode ir na Gamescom, no festival de cosplay da cidade Cosplay? Aonde que fica? Ah, fica lá na Marechal Teodoro, número 357, lá no centro Vamos, então! Meu conhecimento, deixe o like e vire mesmo Olha aqui, bebê-aranha! A Ravena tá correndo! Oi, Ravena! Oi, Ravena! Ravena, Ravena, Ravena! O que que tá acontecendo? O que que você tá com medo, princesa? Ai, eu tô com medo do duende verde que tá ali atrás Por favor, me ajude! Já sei! Pra eu impressionar ela... Pra impressionar ela, vou ter que matar o duende verde Vai, 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 vai! Nossa! Toma, Doide Verde Toma, Doide Verde Toma Toma, mete o pé, vagabundo Toma, toma Eu te odeio, Doide Verde Toma aqui Vilã, Vilã Toma, Vilã Toma, Vilã, toma Toma, Vilã Prontinho, Ravena Opa, prontinho, Ravena Agora eu derrotei o que você tava com medo Eu queria levar você pra minha casa, gatinha Você quer namorar comigo? O meu maior sonho é namorar você, Ravena Eu sou apaixonado O que eu tenho que fazer pra conquistar essa garota, Bebê Aranha? Você que já é expert Você vai beijar não, eu acho Mas é essa que eu amo Obrigado Eu só tava sendo difícil Yes Bebê Aranha, você viu meu segredo no beco beijando a Ravena, Bebê Olha, agora a gente tem que ir pra Gamescom Aonde que é? Ó, aqui é sua namorada perfeita pra você, Bebê Peraí, que barulho de helicóptero tá me irritando esse barulho Deixa eu procurar aqui onde é que tá Não, ela falou que eu dei a violência, Sonic Ali, ó, olha o barulhinho Ó, por que esse cara tá com helicóptero aqui, Bebê? Aqui Aqui Nossa O motorista morreu Eu não tô vendo nada Olha aqui, Bebê Tá bugado pra mim, cara Uh, que loucura Você tá vendo a Gamescom aqui, ó Caralho Eu sei, Alex, Sonic, que você tá indo embora Tô numa paralela dimensão, Patrick, eu te amo Cara, isso aqui tá uma doideira, Bebê Aranha Deideira, olha só a Gamescom aqui, agora você tá vendo, né? Olha a Gamescom, agora eu tô vendo aqui, ó Tem a menina do Luca, tem uma moça fumando um cachorro latindo pra ela Sai, cachorro Nossa Nossa Que doideira, Bebê Aranha Foi, foi Ô, louco, bicho, agora Olha aqui, Bebê Aranha Não acredito Você foi ver, ele foi ver, ele roubou ela de você Eu não tô acreditando nisso, Bebê Aranha Você me ajudou com os favelados, agora eu vou te ajudar O que que você vai fazer? Nossa, não deu certo, não Você vai... Boa, Bebê Aranha, você derrotou o Coringa Mas quer saber? Tá Essa mulher também não me merece mais não, Bebê Aranha Vai, faz a única coisa então Halalakba Nossa, sabe que... Isso aí, você tá correndo muito rápido Que tá indo para o universo, que legal Essa Ravena não... Essa Ravena não tem o mínimo de caráter, entendeu, Bebê Aranha? Eu vou soltar o beijo do Sonic Não tem o mínimo de caráter Essa lacraia Eu só odiei ela Bebê, eu odiei essa filha Eu beijei ela Ela logo em seguida tava beijando o Coringa Hoje em dia essa p... É considerada normal, Bebê Aranha Caraca, olha que doideira Parece que hoje o Bebê Aranha vai jogar o Raider da Patrulha Canina numa piscina cheia de tubarões Será que ele vai conseguir sobreviver? Fica no vídeo até o final pra conferir E por favor, se inscreve no canal Breaking Games Eu vou zoar o Bebê Aranha Olha, filho, o novo carro que o papai te deu O papai tem, bro Amarelo Toma essa Não Olha o que ele fez Aqui é o Raider, meu irmão E vocês não são capazes de ser melhores que eu com essa chimbica velha que vocês chamam de veículo Não, 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 não Ah, o que? Ah, yeah Bebê, ele tá pedindo Sobe na moto Teste do papai A gente vai pegar esse... Perseguição Pegue ele, pegue ele Eu vou correr, Dona Aranha Sai daqui, Dona Aranha Ai, ai, não Quase que eu bati na contramão Uou, olha o carro O Raider não é assim, filho Alguma coisa deve ter acontecido com ele Otário Toma Ele fugiu Só que... Nossa Caraca, parece que foi programado Isso é essa lenda forrando opinião, né? Toma essa, então Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele, tira, tira, tira Toma, 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 Toma Raider Quero perfeição Ah, eu já sei o que eu vou fazer com ele Olha aqui Toma Pronto, filho Agora a gente vai desaforar ele e descobrir por que que ele ficou assim Olha só Olha só Toma, Tom Eu já sei o que é que ele ficou assim, o Raider do Pei, ele está na cidade com os meus cachorrinhos Eu já sei o que é que a gente pode ter a resposta pra gente A Skye e o Rubble Ah, com certeza Vamos Toma nem pro cachorro não, seu maluco Não, eu vou proteger eles e você não vai acertar eles Você acha mesmo que vai conseguir proteger os cachorros? Com certeza Aqui é maduro, opa Toma Não, 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 não Mata pra comer, mata pra comer Mata pra comer Quer saber? Toma Eu vou acabar com esse Raider agora Toma 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 E é onde a gente vai jogar aquele maluquinho Mas primeiro Pra atrair ele A gente vai ter que conseguir o quadriciclo do Raider Pra ele ir atrás e cair nos tubarões Ah, a gente vai cair, papai Isso ele vai aprender a nunca mais ser do mal Porque eu não vou perder essa vida, né? Com toda certeza Vamos pegar o quadriciclo dele que eu sei onde fica E depois eu vou pegar o quadriciclo pra mim Sim Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que eu tô perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Filho Você chegou Graças a Deus Olha só Cuidado pra não cair na piscina Que tá cheia de tubarões Pera aí Deixa eu pegar no rabo dele aqui Ah Ah, não, não, não Filho, tem que sair Meu Deus Olha só Ele me pegou Que o rabinho tem muito medo de tubarões E aqui não tem só um piscina Isso, filho Olha só Uau Olha, você quer ver o que o papai vai fazer? Não O papai vai fazer uma coisa aqui que você nunca deve fazer Quer ver? Não, não Atende o teu telefone enquanto isso O que o papai tá fazendo Bebê, aranha Deixa eu ver Bebê, aranha Devolve o meu quadriciclo, safado Ah Não, não, não Você nunca vai recuperar Ah 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 Filho Você tá vendo o papai? Ah 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 Tá bom Deixa o papai descer Agora Pronto O papai vai Agora a gente tem que esperar o Ryder vir pegar o quadriciclo dele Isso Isso Vamos esperar ele Vamos esconde, 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 esconde Ah Eu coloquei um rastreador no meu quadriciclo E parece que Ah Ele está aqui Olha a piscina Está cheia Toma Ryder Haha Eu não aguentei isso Não era pra te derrubar agora Mas você acabou caindo Filho Vem, 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 vem Ah Ah Toma Ryder Ele virou tubarão Comida de tubarão Ha Será que os tubarões comeu esse de verdade Eu não sei Ele vai voltar do bem Toma Ryder É mesmo Ele pode voltar do bem Porque a gente acabou de jogar ele na piscina de tubarões E quem sabe Ele aprendeu a lição É verdade Os tubarões podem purificar a alma dele Faz todo sentido É Agora faz todo sentido a gente acabar com esse tubarão Pra tirar ele da barriga dele Pronto 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 Toma Toma Agora só esperar o final O que aconteceu O Ryder Mas não está tudo bem Filho Hã? Mas eu acho que ele vai ficar meio bravo Pra escutir um cobrezinho É Oh 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 Acho que vai dar ruim Ué Mas espera Pai O Ryder Não está aparecendo Eu fui engolido Mas eles me encargaram E agora estou aqui Seus engaçados Ele não ficou Tudo bem filho Mas eu estou no seu Brincadeira Tudo bem já Hã? Está tudo bem Graças a Deus Desculpa pessoal Desculpa Não eu ia ter que pegar o meu amansa louco Poxa Eu fico muito feliz Que você ficou tudo bem Ryder Você é o melhor herói da sua cidade Obrigado bebê aranha Agora deixa eu te mostrar uma coisa Olha aqui Vou te mostrar Diga não a violência Diga não as explosões Diga não ao Ryder e sua turma Nossa Eu estou morrendo de fome E eu já comi um monte de coisa E aí bebê Preparei esse banquete para você papai Bem especial Hum Nham Nham Está uma delícia Come tudo Come tudo papai Come tudo Muito bom Ele mal espera por esperar Que vai te dar uma dor De barriga Dois de barriga Ai não Bebê aranha Você botou Você botou Ai você botou Comida de cachorro Que nojo papai Droga Eu caguei Que nojo Eu vou dar um fora daqui Cagão Volta aqui bebê aranha Isso tudo é culpa sua Ele veio para receber Mas eu nunca vou mexer Nunca vai mexer Nunca vai mexer Ah Peidorrida Eu vou te levar Para separar Que nojo filho Eu estou peidando a rodo É papai Não 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 vai me perseguir não Que eu não vou te dar a cura Eu vou te pegar Porque eu preciso de uma vacina Que é a cura da peidorreira Caracolis Where are you my father Não Papai Me feira Ixi Seu carro explodiu Por causa do peito Toque Segundo Toma Peito Ah meu carro vai explodir Vai explodir Vai explodir Não Corre Ih papai Demorou Pessoal Vai deixando o seu Jotinha Ah que nojo E vai se inscrever no canal Ah que nojo Filho calma aí Calma aí filho Eu tenho que Um minuto Aqui Um minutinho Um minutinho filho Que nojo Ele tá pensando Arrodo Ai papai Para de fazer cocô Aqui fora Grado Que peidorrendo Olha quanta merda No ventilador papai Eu caguei pra fora Da privada Filho escorreu tudo Que nojo Vou limpar a sua bunda Papai Com água Meu Deus filho Eu duvido É Pessoal Esse é um dos vídeos Mais nojentos Do meu canal Filho Essa rapaziada Não quer deixar Deixa eu limpar papai Yeah Viva o bumbum Isso foi a coisa Mais cringe Que já aconteceu Em toda a minha vida Toma essa Bebê aranha Não Mas eu explodir O meu carro De bombeiro Que carro São perigosos Os motos São muito mais seguras Cheiro Então espera aí Papai Eu vou pra praia Vou pra praia Vou pra praia Vendei uma moto Vou ter que te seguir Pra praia Lá o tubarão Vai comer o seu peido Não vai em nada Sai da frente Alternativo hipster Uhul Volta aqui Peidorrento Eu não sou peidorento Ai que nojo Isso aqui passou É que botou comida De cachorro Na minha ração Ah na sua ração Comida de cachorro Na minha É o alimento É alimento É sagrado Você não me acompanha Nessa velocidade Né bebê aranha Quero só saber Onde botar Uhul Já até me perdeu Eu tô indo pra praia Eu passei pelo buraquinho Tu não viu Uhul Passei por cima do guindache Com a minha moto Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo Até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe O que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza E agora bora voltar Pra esse vídeo louco Tu acha que eu não vou te achar Eu tô vendo o pontinho preto Mais no céu Uou O que que é um pontinho vermelho No meio do céu azul É o Spider Cheguei, Spider-Man Bem torrento Olha só Fiquei sabendo que os tubarões Estão no pier E teremos que ir até lá Pra ver tubarão? Sim Eu preciso caixar Algum caminhão Dentro do meu tubarão Pegar tubarão E botar dentro do meu caminhão Pra eu poder levar lá Pro frigorífico E ficar rico Caminhão 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 gigantão Caminhão Boladão Caminhão Boladadadoso Caminhão gigantol Caminhão É escandaloso É escandaloso Uou Credo papai Caminhão Como que você passou lá É Uou 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 Pulei Abre paraquedas Uou Bolicho de bebê-aranhas Pronto Caminhão já está lá Preparado para adentrar Cheio de tubarões Dentro dele Filho Papai A ração está correndo A ração de tubarão Eu nunca mais vi você soltar cocô pela bunda papai Ah que nojo Ai filho que vídeo nojento Você está bem afrouxado papai Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos joado Não Pimenta não Não come pimenta Ah Papai ele quer te bater Ele quer te bater Ah papai O guto Aqui filho Aqui filho Cadê os tubarões Papai Ah tem que ser aqui Fazer a mágica burguesa Caracolish Você entende de burguesia papai Não Eu sou pobre Ah Pronto papai Os tubarões estão lá Penta nele Faz cocô neles papai Ela quer ajuda papai Ela quer ajuda Dá ajuda para ela Uou Nossa Essa novinha já era Agora cai no meu barco aqui papai Cai aqui Papai sobe 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 Tubarões Papai 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 Você está cagando no tubarão Olha quanto cocô Eu caguei neles filho Que nojo Olha eu vou mergulhar Olha quanto cocô do papai Não papai Volta aqui Não Não me deixe com o tubarão do cocô Agora eu vou fugir Vou deixar você tubarãozado e cagado Quer saber Eu vou correr atrás de você Não pode ser É uma perseguição de barco Eu tenho outro Esse é vermelho Da cor do sangue Papai Quanto barco É para você não saber com qual que eu estou Você está cagando barco Papai Cadê você? Where are you? My brother Que barco estranho Está nadando de ponta cabeça E se eu nadar aqui Você me enganou That's me man Olha quanto barco Papai está cagando barco Cagou um helicóptero Eu também Uou Filho Olha o que está acontecendo Esse at Papai Está tendo uma festa Sim filho Parece que você está tendo uma festa Tem umas garotas de biquíni ali dentro E elas me chamaram Com o convite da lista VIP Para participar Só porque eu sou famoso e rico E eu sou o homem aranha Papai Eu tenho uma de biquíni azul Outra rosa E outra rosa E uma preta Gente Pode deixar o seu joinha no vídeo E se inscreve no canal Eu acho que Como eu não sou resente Eu não vou fazer vídeo Com essas garotas de biquíni Vamos ignorá-las E vamos brincar Yeah Tá filho Vamos descer aqui Yeah Olha O parkour está meio desatualizado A gente vai ter que fazer parkour Em cima desses barcos Até chegar a ola Tomando cuidado Para não bater em nenhum tubarão Uou Rapaz Daí eu estou com o frapper jump O que eu vou fazer aqui Uou Uou Tubarão 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 Eu vou te pegar Uou Eu peguei Oh Aqui Ah meu Deus Barulho O que é papai Uou Ué Peraí Eu tive uma ideia Uou Papai Uhul Ah você está Yeah Não precisa fazer parkour Uou Uou Ai 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 Uou Vou tentar chegar até aí Vou tentar chegar Uou Nossa filho Você fez uma manobra radical de barco também Olha o que eu encontrei papai O que O que O que O que O que O que Ciclo! Gente, eu tô muito achando que essa praia tem algum mistério super de errado, porque no início do vídeo, eu vi que tinha um tubarão falando alguma coisa muito malvada e que ele ia dominar o mundo! Como assim? Um tubarão? Uma sardinha vai dominar o mundo! Explica pra mim! Filho, o tubarão rei, ele é aquele super vilão e ele consegue controlar todos os tubarões do oceano. E ele mandou todos os tubarões caçar gente. E a gente não pode... Não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fazer picadinho dele e colocar nesse culo e ele fritar numa frigideira. Eu tive uma ideia! Pra atrair o tubarão rei, nós iremos até o açougue e pegamos umas vacas e trazemos pra ele. Mas pra que você vai pegar vaga lá no açougue se a gente pode pegar aqui na praia? Chegamos, filho! Olha ali! Parece que o homem de ferro tá de guarda! Papai! Ele tá com um caminhão cheio de vaca! A gente vai ter que roubar esse caminhão de vaca do homem de ferro. Eu acho que eu posso distrair ele enquanto você vai por trás e rouba o caminhão. Uma bela! Eu vou tentar passar por aqui, papai! Vou dar um pulo e... Vai, filho! Quasei! 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 Tem um poder diferente! Opa! Oi, meu amigão Tony Stark! Como é que você tá, cara? Tranquilo? Oi, Homem-Aranha. Tô de boa, cara. E você? Cadê aquele teu filho que tá sempre contido? Ah, não. Meu filho não veio hoje, não, cara. Eu tô tranquilo aqui. A gente só tá precisando de algumas vacas. Você não tem como emprestar pra gente, não? Ah, é claro, cara. Pode pegar o carro aqui atrás. Ele deixou! Tá liberado! Tá liberado! Vai, homem de ferro! Vambora! Vem, papai! Vem, meninas, vaca! Eu tô pegando o leite delas! Vambora! Pega o leitinho! Vai, homem! Papai, será que essas vacas não vão vomitar até eu chegar lá? Eu acho que vaca não vomita, não, filho. Calma aí! Será que a churra cai daí? Eu acho que eu não caio daqui, não, filho. Eu tô bem... Não! Filho! Cai, filho! As vacas estão chumbadas ali, né, filho? Tchau, trouxa! Eu te encontro na praia! A gente se vê na praia, filhão! Que feliz! Estamos aqui na praia, filho, com as vacas. Eu já te encontrei. Ué? Entendeu? Tá perdido! Agora, olha só, filho! Agora a gente vai ter que pegar esse carro... Olha lá, papai, tá vendo o cabelo? Olha lá, olhe! Toma embaixo, olha lá! Você tava olhando pra trás. Olha ali, filho! Ali, ali... Ele tá dando grau. Ó, agora eu vou pegar o carro e tacar. Tomara que você não queira fazer isso, né? Não, é o que quero fazer isso. Você é uma criança, você não pode dirigir. Não, não vai me tirar do volante nem que queira. Filho, você não pode dirigir. Você é uma criança. Eu vou... Vai me dar a chave. Eu tô sem a chave. Toma. Ah, papai! Dá uma olhada lá e vê se os tubarões estão lá. Crápula, deixa eu ver. Cadê o tubarão? Chama assim, tubarão, te amo, falcão, te amo. Tubarão, te amo. Toma, filho! Toma, filho! Por que tá com você? Você se deu muito mal, criança bendita. Ai, ele tá com medo de apanhar. Socorro, joga as vacas pra ele, papai. Vou jogar, calma aí. Vou jogar as vacas. Joga pra me salvar. Meu Deus, ele tá ali. Não é possível. Ei, papai. Tem um monte de barão morto. Vai pegar um barco. Não pega, né? Aqui. Caiu no corpo. Joga, filho. Me sai desse... Vem pro fundo, vem pro fundo, que aqui no fundo ele não te pega. Vem, vem, vem. Vem aqui com o papai, vem com o papai. Aqui, ó. Embaixo da pedra, embaixo da pedra aqui, ó. Vamos analisar a... Tá tudo bem, tá tudo bem, filho. Aqui, os tubarões não vão pegar a gente, muito menos o tubarão rei. Não, papai. Posso ter... Não! Lá o cabelo, os tubarões aqui, ó. Toma! Cadê isso aí, papai? Eu sei da criança! Eu vou pegar a terra firme. Sai, papai. Você me jogou no mar. Filho, relaxa. Eu te joguei no mar, mas eu me arrependi, cara. Depois eu te peguei de volta. Ah, é, papai. Bebarão, te amo. Vem cá. Eu tô me sentindo um péssimo, pai, depois de ter feito isso. Eu vim, bebê areia, bebê areia, bebê areia, papai. Não virou nada, criança. Olha só. Vou te levar pra uma clínica psiquiátrica pra você ficar direitinho e respeitar o seu pai. Vai, filho. Pra você aprender a ser um super-herói, você tem que correr muito rápido. Então vamos ganhar a corrida. Vai, vai, vai. Claro que vale, filho. Só acelera. Você tá muito lento, cara. Corre aí. Opa. Pera aí. E aí, senhor? Tudo bem? Bastão de flambo, bastão de flambo, bastão de flambo. Ihá. Hoje é dia do parkour. Parkour, parkour, pula a mesa. É o dia do parkour, dia do parkour. Ah, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu tô batendo na minha cabeça. Não tô bom no parkour. Ainda não. Ainda bem que o Brick não me viu. Quantos tubarões. Será que eu consigo fazer um parkour aqui? Não, não. Seria muito perigoso se eu andasse aqui. Ai, meu Deus do céu. Eles vão me engolir. Eles vão me engolir. Ai, caramba. Eu não tenho o que jogar. Socorro. Ai, alguém me ajude. Calma, garoto. O aranha. Eita, calma, calma. Droga, eu perdi o aranha móvel. Galera, o Homem-Aranha está escutando uma criancinha pedindo socorro no mar. Então a gente vai ter que tentar salvá-la. Então vamos indo. Eu preciso de um barco. Ei, moça. Sky, Sky, Sky. Por favor. Por favor. Me presta o barco do Zuma para eu poder tentar salvar essa criança que está pedindo por socorro. Por favor. Ai, tudo bem. Vou te pegar. Vai lá. Valeu, Sky. Obrigado. Ainda mais eu tinha que empurrar. Beleza. Aqui. Sobe o Homem-Aranha. Vai, vai, vai. Beleza. Esse barco é muito legal. É o barco do Zuma. É o barco do Zuma. É o Megadolodon. Homem-Aranha. Ai, que medo. É melhor eu fugir daqui. Que doiteira, galera. Nossa senhora. Ai, quantos tubarões. Eu tenho medo de tubarões. Como é que eu vou salvar a criancinha desses tubarões? Eu vou ter que pular no mar. Nossa. Tem muitos tubarões aqui. Parece que é a família dos tubarões. Olha, tem esse aqui. Nossa, eles vão me atacar. Ainda bem que eu estou disfarçado de Homem-Aranha. Eles ficam com medo de mim. Agora, cadê você, moleque? Caramba, eu tenho que salvar a criança que está em abuso aqui. Ei. Quem precisa de ajuda é você, tubarão. Eu estou ouvindo uns barulhos estranhos. Com certeza deve ser a criança. Caramba. Caramba, foi muito bom te comer. O que aconteceu? Galera, o que será que está acontecendo aqui? Eu estou escutando um tubarão falando com alguém que comeu a criança. Será que ele acabou de devorá-la? Garoto, foi muito bom te comer. Nossa, é o Megalodon Homem-Aranha. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou nadando de ponta cabeça. Nossa, que loucura. É o Megalodon Homem-Aranha. Ai, que loucura. Será que foi ele? O que foi que aconteceu Homem-Aranha que eu não estou enxergando nada? Eu acho que não foi o Megalodon Homem-Aranha que comeu ele. Eu acho que foi um tubarão normal. Não é possível que... Tá aí, Homem-Aranha. Ai, caraca, olha isso. Eu vou seguir você. Ele está vindo atrás de mim, galera. É o Megalodon Homem-Aranha. Eu não pensei que isso iria acontecer. A gente tem que procurar o tubarão que comeu o Steve. Não, este Megalodon Galodão. Foi eu que comi o garoto. Eu não fui. Ai, vem aqui, Homem-Aranha. Vou te pegar. Ai, que louco, que louco. Ai, caralho. Volta aqui. Eu já estou ficando sem ar. Eu vou ter que dar uma respirada lá em cima. Vai, sobe, Aranha. Sobe, sobe, sobe. Nossa. Tá. Será que foi esse tubarão aqui que comeu o Steve? Eu tenho que fugir desse Megalodon. Garoto. Eu quero comer outro Homem-Aranha. Eu tenho que fugir disso. Cadê meu barco? Cadê meu barco? Vou ter que voltar para o barco. Vem aqui, Homem-Aranha. Nossa, que borda. Que loucura, galera. Vocês estão vendo isso, né? Eu tenho um Megalodon Homem-Aranha super incrível aqui atrás da gente. E muito assustador, pessoal. Mas eu tenho certeza que não foi esse Megalodon que comeu o Steve. Eu acho que foi um tubarão mesmo, sabe? Um tubarão tigre. Agora nós temos que... Calma aí. Eu não estou conseguindo subir nesse lugar. Mas nós temos que procurar algum tubarão tigre por aqui que tenha comido o Steve. Isso vai ser bem complicado de encontrar já que, sei lá, o mar é gigante, né? Mas eu tenho certeza que eu, Homem-Aranha, vou conseguir. Caramba, tá. Agora eu só preciso ir para o lugar certo. Deixa eu ver. Tá, ali estava muita aglomeração. Talvez o tubarão tigre certo esteja um pouco mais longe. Hum... Estranho que eu não consigo voltar no meu barco. Parece que ele está quebrado agora. Ai... Cai na água. Beleza. Opa, tem um peixinho aqui. Peixinho. Será que... Nossa, galera, foi muito incrível. Nós temos encontrado o Megalodon Homem-Aranha. Merece muito o like de vocês e a inscrição. Uau! Ele voltou. Voltei, Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, sai dessa água. A água é chata, Homem-Aranha. Não, não. Eu não vou sair dessa água, Megalodon. Eu tenho que procurar o meu amigo Steve. Olha quanto tubarão. Filhos, ataquei todos. Não. Eu vou para o fundo, eu vou para o fundo, eu vou para o fundo. Talvez o Steve esteja na barriga do tubarão tigre aqui no fundo. Ai, caramba. Que louco, que louco. Homem-Aranha, você não vai entender que fui eu que engoliu ele. Não foi você que engoliu ele. Eu tenho certeza que não foi. Foi um tubarão tigre. Agora eu tenho que fugir de você, seu Megalodon Homem-Aranha maluco. Você não acredita que eu sou um tubarão tigre transformado em Megalodon Homem-Aranha, Homem-Aranha? Não é não, Homem-Aranha. Sou sim. Eu quero te comer também. Ai, papito. Alguém me ajuda. Ai, que delícia. Tu foi a usar mostarda dos mares. Não preciso, Mary Jane. Cadê você, Mary Jane? Alguém me ajuda. Ai, meu Deus. Ui. Ai, cadê esse Homem-Aranha? Achei. Agora você vai ser engolido com um tubarão. Estão nas profundezas do oceano, seu tigreendo. Eu tenho mais de 7 metros. Tu vai ver o que é bom para a tosse? Eu vou procurar, meu amigo Steve. A gente vai se vingar de você no final dessa aventura de hoje, seu Megalodon. Quero só ver, hein? Steve, cadê você? Ah, agora você achou o Steve. E eu vou engolir você também. Não, não, não. Eu achei, galera. Você, calma aí. Você não é. Você que engoliu o Steve. Foi. E meus irmãos estavam aqui enchendo seu saco. O Megalodon Homem-Aranha. Ah, o Megalodon Homem-Aranha é irmão do tubarão que comeu o Steve. Por isso que ele estava falando que foi ele que tinha comido. Nossa, ele tem uma cauda muito assustadora. Ei, tubarão, toma aqui. Volta aqui. Ah, nunca me pega. Eu sou o rei dos mares. O voador holandês. Cospe o Steve. Cospe ele. Você vai ver. Eu vou cuspir. Eu vou cuspir dengue de você. Ai, que loucura. Tá, galera. Eu vou tentar sair da água para ver se ele vai me seguindo. E quem sabe a gente não consegue matar ele. Porque, para quem não sabe, tubarões vivem somente dentro da água. Então, quando a gente tirar ele da água, ele vai com certeza ficar sem ar. E vai acabar prejudicado. Ai, tá aqui atrás da gente. Volta aqui, seu Homem-Aranha. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Ai, que loucura. Esse tubarão-tigre é tão assustador. Escuta aqui. Vai, vai, vai. Escuta aqui, vou te cuidar. Vai, 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 vai. Volta aqui, garoto. Tô chegando, tô chegando. Vem, tubarãozinho. Vem atrás da minha iranha. Vem, Delirio Chá. Ah, você foi para a terra. Isso é roubo. Vem para a terra, seu otário. Vem, o que é bom para tó, esse tubarão maldito? Tá coçando. Galera, o tubarão tentou sair da água. Olha o que aconteceu com ele, mano. Ele ficou zoadaço. Tá vendo, tubarãozinho? Que delícia. Toma. Borda. Opa, ele tá virando, galera. Ele tá virando. Ele tá se virando. Ele tá se arrumando na terra. Ferrou, ferrou, ferrou. Ele tá... Uai! Meu Deus, ele tá se arrumando, galera. Ele tá se arrumando ali. Nossa! Tá enterrado aí, maluco. O tubarão tá se enterrando na terra. Que loucura. Ih, o tubarãozinho. Tá bonitinho, hein, cara. Tadinho tomando um solzinho, né? Vai dar uma parada aqui. Vai dar uma parada aqui, ó. Vai ver que é bom pra tosse. Vai ver que é bom pra tosse. Na terra eu ando diferente. Aqui, ó. Ah, que nojo! Na terra eu ando diferente, garoto. Ah, tu ando diferente na terra. Tu ando de cabeça pra baixo? Yes, baby, yes. Porque eu tenho que... Volta, sai aqui, otário, vilão. Tá bom, o tubarão. É o seguinte, você quer entrar numa... Embarcar numa jornada, numa aventura aqui na terra comigo? Hum, embarcar eu adoro. Então vambora. Entra aqui no meu caminhão do Free Fire. Vai ser bem legal quando você entrar, ô tubarão. Ih, não vou conseguir entrar não, hein. Tá bom, então eu vou te atacar aqui em cima. Beleza, tubarãozão, vambora. Ai, meu Deus do céu. Que gostoso andar num carro. Nunca tinha andado num carro, né, tubarão? Não, não, não. Cuidado aí, eu vou cair, hein. Beleza, fica tranquilo, cara. Olha só, eu vou te levar pra conhecer a cidade. E em troca, você vai me devolver o meu amigo Steve, beleza? Tá, eu vou cagar ele. Não, não vai cagar. Ah, garoto, o que é isso? Você é muito pesado, tubarão. Esse caminhão do Free Fire, ela morre. Ah, meu Deus do céu, eu vou capotar. Calma aí. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, o tubarão... O que você quer fazer? Onde você quer ir? Quer ir no sapatinho? Isso, eu quero... Você quer comer pessoas, ô tubarão? Isso, pessoas, eu quero comer pessoas. Onde você pode me levar? Você quer devorar garotas e garotos? Isso. E velhos, idosos e novos? Isso, e principalmente animais também. Uau, que loucura. Tudo bem, senhor tubarão, eu acho que eu posso te levar pra um lugar muito legal. Galera, olha só a trollagem que eu vou fazer com o homem tubarão, galera. Eu vou levar ele pro lugar um tanto quanto sinistro. Vocês vão dar uma olhada agora, galera. Chega aqui, tubarão. Vou te levar pro lugar que você vai adorar muito. Ai, cuidado. Calma, calma. Presta atenção, presta atenção. Ó, tamo chegando, hein? Tamo chegando. Ai, fogo! Socorro, 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 socorro. Ai, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ai, minha bunda. Gostou, seu tubarão? Agora devolve, meu amigo Chico, devolve, 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 devolve. Ai, não, 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 me leva pro sapotinho. Ai, droga, eu vou ter que pegar outro veículo agora. Ai, seu homem tubarão é bom. Vai me deixar aqui. Não, fica calma aí, meu homem tubarão. Vou te levar pra outro lugar, calma aí. Ô, moça, 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 me empresta o carro, moça, por favor. Alguém me empresta o carro. Socorro, alguém me ajuda. Eu preciso de algum carro aqui nessa cidade. Ninguém quer quer não me emprestar o carro. Ai, capaz que a polícia vir atrás da gente só porque eu explodi o posto. Tá, vou pegar esse aqui rápido e eu vou... Uau, o carro tava dirigindo sem ninguém. Galera, eles viram isso, o carro tava sozinho, mas beleza. Tá, tubarão. Ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Tira logo. Vambora, tubarão. A polícia tá vindo atrás da gente. Polícia, o que é isso? O carro é seu policial, desculpa. Polícia. Ai, tiros. São tipo... Ai, socorro. Cuidado, tubarão, são tipo uns guardas. Ai, ai, ai. Ainda bem que você tá... Socorro. Tá me protegendo aí com a sua carcaça. Ai, meu bumbum. Cuidado, cuidado. Calma, calma, seu tubarão. Uau. Nossa, que aventura épica. Já sei, eu vou tentar dar um salto aqui, ó. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não gosta de salto. Tubarão não gosta de salto. Ai, socorro. Ai, meu bumbum. Cuidado, seu tubarão. Segura, peão. Ai, meu Deus. Não iremos, garota. Eu quero voltar pro mar. Eu quero voltar pro mar. Eu não vou te levar pro mar ainda, seu idiota. A nossa aventura deve ter no mínimo 20 minutos. Não. Uau, uau, uau. Ai, não, uau. Ai, socorro. Não capota esse carro, garoto, porque vai ser ruim para a minha barriga. Tá, fica tranquilo. Eu bati no carro do Rocky, da patrulha e caminha. Espera aí, você sai da frente. Vamos parar. Ai, cuidado. Olha pra frente, garoto. Uau. Ai, não. Eu falei pra não capota. Desculpa. Ai, socorro. Ai, você me quebrou todo. Água, água. Nossa senhora, eu vou te levar pra uma piscina, tubarão. Uma piscina antes que eu vou dar mais de piada. Água, 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 água. Não vai pular de novo, não. Não vai pular de novo, não. Uau. Tubarão voando. Cuidado, você, tubarão. Eu vou levar a gente. Já sei, já sei. Ali tem um lago, ali tem um lago. Eu vou levar ali no campo de novo, no zoológico. Ai, 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 vai, vai, vai. Ai, não, vai bater, vai bater, vai bater. Ai, eu vou te levar pra água pra você dar uma respirada, beleza? Beleza, você faz isso com toda visita. É porque eu nunca tive uma visita que era um tubarão, um tigre no meu carro, tá ligado? Ai, tá ligado. O que que é isso? O que que é isso? Tá ligado? Eu tô é desligado. Ai, cuidado. Só dá licença, tia. Vai, 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 vai total. Chegamos, chegamos, chegamos. Ai, o que que é isso? É um zoológico. O que? O que? Vou te levar pra dentro da água. Já falaram disso no mar. Isso é um zoológico. Você vai me deixar preso aqui, né, garoto? Né, eu vou te deixar preso aqui até você zoológico, meu amigo. Não, não. Eu queria comer gente. Vamos, tubarão. Eu queria me morar. Gê, gê, gê. Gê, gê. Galera, agora o tubarão tigre vai ficar aqui nesse lago até ele liberar o nosso amigo Steve. A gente tem que todo mundo deixar o like pra ele cuspir ou cagar o Steve, né? E aí, seu tubarão, gostou da nossa jornada? Ah, eu odiei, garoto. Você me prendeu aqui. Eu não... Eu quero voltar pro mar. Eu quero voltar pro mar. Você não vai voltar enquanto não liberar o meu amigo Steve. Eu sou o Homem Aranha. Eu tenho que salvar as pessoas e hoje a minha missão é salvar ele. Ah, mas o sabor dele é tão delicioso. Eu gostei daquele gosto de humano. Ah, mas agora você tem que liberar ele, né? Porque ele é o meu amigo e toma aí. Galera, tem uma tiazinha bugadaça ali. Ai, ela ficou assustada. Ih, tá correndo na parede. Meu Deus, os NPCs desgraçam o tanto quanto... Você tá me enchendo o saco. Eu vou invocar todos os poderes do mar. Não, 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 não. Calma, seu tubarão. Não invoque nada, por favor. Ah, tá. Na verdade, eu não posso fazer isso. Por que não pode? Só o Megalodon Aranha pode? Porque eu já morri aqui no meio do mar e bugou todos os meus comandos. Ai, que loucura. Tá bom, então, o tubarão. É o seguinte, eu quero que você libere meu amigo Steve, porque eu e ele vamos atrás do seu irmão Megalodon Aranha e vamos acabar com a raça dele. Você gostaria que alguém acabasse com a raça dele porque ele é o rei do mar, né? E daí, alguém acabando com ele, você viraria o rei do oceano. Ah, nunca tinha pensado nisso, garoto. Eu adoraria... Eu adoraria ser o rei do mar. Então, você vai ter que prometer pra mim. Então, libera o meu amigo Steve, porque ele tem uma arma supersônica capaz de derrotar Megalodons. E daí, nós vamos atrás do seu irmão Megalodon Aranha e a gente vai acabar com a raça dele e você vai se tornar o rei do oceano. Yes! É claro que eu vou querer fazer isso. Eu vou dar um jeito de liberar o seu amigo Steve, só que não garanto que ele será inteiro novamente. Tudo bem. Vai, dá uma cagadinha aí. Ah, ah, ah! Oi, Steve! Ai, 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 Homem-Aranha, você me salvou! Ai, graças a Deus! O varão Megalodon me engoliu, eu vou matar ele, eu vou matar ele! Não, não mata não, Steve, mata não, Steve! Ai, mas ele me matou! Eu prometi pra ele que a gente vai derrotar o irmão dele, o Megalodon Aranha. E daí, depois a gente derrotar ele, que ia se tornar o rei do oceano, entendeu? E você vai ajudar eles? E vai ajudar esse otário desse Megalodon? Ah, claro, garoto, que ele vai me ajudar. Ele prometeu, né, senhor Homem-Aranha? É, isso mesmo, senhor Tubarão. Eu prometi que iria ajudar. Esse Tubarão é até que gente boa, Steve. Ele foi no carro comigo, a gente deu o fundo dos policiais e foi bem legal. É gente boa! Ele me engoliu! Você é maluco? Mas agora você tá liberado, eu te salvei. Ah, meu Deus, tá bom. Vamos ajudar esse cara maluco aí. Não gostei nada da história, hein, Homem-Aranha? Eu vou dar um passeio. Galera, muito legal. Eu adorei essa aventura aqui no GTA V. E aqui, o Steve também tem um canal no YouTube aí, o Uendai Games. Confere aí que o canal dele é ético, beleza? Ele faz de tipo o meu assim, muito na zoeira e tudo mais. E a gente abreça. Então, vamos lá, Steve. Vamos derrotar o Megalodon Aranha? Ih-há! Olha aí, vamos fim! Essa arma é a arma poderosíssima que eu falei pro Tubarão que você tem capaz de derrotar Megalodon. Vambora, lindão! Ih-há! É a vásia total! Ih-há! Estamos chegando no fim! Ai, cuidado, Homem! Você vai derrotar o carro! Você é um péssimo motorista! Chegamos, chegamos. Vamos lá, Steve. Moça, levanta, moça. Calma aí, eu não posso. Eu tenho uma arma aqui que pode levantá-la. Pronto. Ué. Pronto, Homem-Aranha? Olha que legal! Levantei, levantei ela. Ih! Não! Você destruiu a Aranha Móvel, criança dos empregos! Ah, é claro! Você me deixou mil anos lá naquele buraco daquele tubarão e eu odiei aquilo. Você demorou demais, Homem-Aranha. Ah, desculpa. Eu tava fazendo o que eu pude, né? Ele era bem malvado e tudo mais. Mas agora eu descobri que ele era legal. Não! Olha que a minha arma faz isso! Ainda bem que elas só tão dormindo. É uma arma que bota as pessoas pra dormir. Eu consigo levantar todas elas aqui, ó. Ah! Olha lá! Eu odeio o tubarãozinho, o tubarão gigante lá. Ah, eu não vou ver ele, não. Uau! Galera, é o Megalodon. Homem-Aranha de verdade, igual apareceu no início do vídeo. E agora tá na hora da gente finalmente derrotar este Megalodon. Vai, Steve. Mete bala, Steve. Ah, eu estou com medo. Eu vou atirar nele, então. Vai! Uau! Não tá dando nada. Toma! Vai, 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 vai. Nossa, ele é muito poderoso. Sai da frente aí, Malu. Ele é muito poderoso, Homem-Aranha. Sai da frente, Malu. É bombas, bombas, bombas. Joga a bomba nele, Homem-Aranha. Vai lá, pega uma bazuca, pega a bazuca, pega a bazuca e tira a bazucaada nele. Vou atirar, vou atirar. Três, dois, um e... Vai, bazuca da invisibilidade! Toma! Uau! Conseguimos, Steve. Conseguimos. Ele foi derrubado. Nossa senhora, essa aventura foi uma das mais incríveis e engraçadas aqui do canal Grief Games. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha que a gente fez aqui. Essa zoeira, essa maluquice que a gente fez. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Valeu!